dia mundial das abelhas 20 de maio é o dia que comemora que nós estamos olhando uma caixa indiana e nós vamos olhar aqui rápido isso é uma homenagem ao esloveno antônio jans eu deixo aqui o nome dele foi um apicultor professor pintor da apicultura moderna aqui nós estamos olhando a bisneta do doutor quer bom sentir tá aqui nós já estamos vendo ela aqui ó aí essa abelha aí já é uma rainha ela já tá copulada ela já tá pronta para fazer postura vai ficar aqui também uma sombra das abelhas peguei só um desse de cria tá aí as abelhas estão nascentes já nasceu essa deve nascer outras princesas certamente se ela se estabilizar será expulsa então você tá no melhor canal do mundo abelhas biomacatinga melhor canal do universo eu sou gilvan pedindo para você para assinar o canal deixar compartilhar esse vídeo deixar o seu like colocar o sininho para receber os nossos conteúdos então tá aí pessoal é interessante mostrar isso porque isso aqui vai de encontro de encontro quer dizer reprova aquela questão da consanguinidade que ela diz precisa se fizer uma abelha de outra que tem consanguinidade não é assim que funciona não aprenderam lamentavelmente tem que dizer isso beleza e eu vou acompanhar as abelhas agora durante o dia então tá aí a abelha pessoal tá aqui essa caixa é feita de ninho indiano era um ninho verde e se eu tirei lá na serra do jatobá na casa do seu luiz luiz pedro depois eu qualquer dia eu filmo lá já uma pessoa que tem o maior cuidado com as abelhas ele tem abelhas que protege eu chamo a rainha da terra lá melepna cuico faceata no terreiro da casa dele uma casa rural mas o fato está aí ela bonitinha ali tá abelha dentro eu vou abrir e agora nós vamos dar uma olhada dando oportunidade do nosso vídeo e do dia 20 de maio 2022 só a aproximadamente quatro anos passou a comemorar isso em homenagem ao apicultores lá vendo e aí é um goslavo né ela chegando com resina inclusive aí legal e a apicultura moderna é com base nele que era um professor de apicultura é um apicultor e era um pintor tirando o lixo vamos olhar dentro como é que ela tá então apesar de tudo o pessoal ainda tem muito cuidado pouco cuidado confunde as coisas mistura tudo na verdade os bons criadores os bons profissionais de fato eles não aparecem eles não estão ensinando nada não é não tem nada errado eu não sou bom nem sou estudioso e que me predispus como ela me dispus a fazer vídeo mostrar para vocês uma pouco da particularidade desses animais então vamos ali abrir é rápido não vou perturbar muito para a gente olhar como é que tá de fato isso aqui literalmente é a neta do doutor quer que foi feito a semana passada tá eu deixo até a bisneta na verdade que a neta tá na caixa que é a caixa que tinha abelha minha primeira colônia dessa espécie manda sair da catinha e vamos dar uma olhada aqui como está dentro as abelhas estão aí eu tô alimentando preciso alimentar ó já acabou o alimento ali delas ó ó acabou vou trazer alimento agora e vamos olhar que a neta já tá aqui vamos ver se acertado a gente vê ela tá por aqui vamos ver se a gente consegue enxergar ela tá aí que ela já tá comandando você vê que as abelhas já estão bem agitadas então vamos trazer um alimento para ela agora vou buscar aqui uma garapa de açúcar tem muito pote aqui que ela já olha só como ela tá trabalhando o que ajuda esses potes eu faço só de cera de árvore tem espécie que não aceita a cera pura eu faço aqui com cera pura e ela aceita muito bem olha já tem uma tem uma rainha que tá aqui de baixo elas estão protegendo certamente elas fazem isso agora vamos então pessoal é isso vamos parando por aqui para a gente não estressar muito as abelhas é um vídeo curto nesse 20 de maio dia mundial da apicultura tá poderia ser das abelhas também mas é considerado apicultura por conta lá do apicultor apicultor professor da apicultura moderna tá eu não tô vendo aqui nada tá aqui embaixo tá embaixo dos potes tá certamente protegido vamos trazer um alimentozinho aqui para elas para alimentar porque tem pote aqui seca estão construindo é tranquilo então agradecendo a você que assistiu o vídeo propaga propaga a frente e assim que ajuda o canal também vou ser ajudado porque vai ter mais notícias a respeito das abelhas